Tu sabes que eu te amo Mesmo sem te querer Desculpa a falta de coragem te contar Mas sempre que tu passas fico a tremer E se há coisa que me custa é ver-te chorar Eu sei que o que digo para ti não tem nex Por mais que gastes tempo para te explicar Que tudo o que faço é para tu abenesse E se eu não avancei é para não regressar Ao que éramos antes desta relação Mas tudo o que sonhava era falar contigo Agora vejo que não tinha noção De como a vida muda para a vida fazer sentido Gostava de saber explicar que tu És quem eu menos quero ver sofrer E eu sei que é Difícil entender aquilo que eu Quero para o futuro e impede-me nós ficar de pé Por favor não me culpe só quero o teu bem Tu és alguém que eu quero mas não posso amar Algo que cai do céu não se pode prender E tu és o ser mais lindo que eu vi a voar Só espero que um dia voltes para contar O quanto essa viagem te enriqueceu E se o teu sentimento por me perdurar Então partimos juntos conhecer o céu Cada um é como é Duas mentes, uma história Cada um com a sua fé E eu sei que tentei chamar-te à razão sem a ter Tu não queres confusão e dás sempre o braço a torcer E eu não te quero prender ao meu caminho Talvez sejas egoísta, quero fazê-lo sozinho Só não quero um dia olhar para ti e ver que és Alguém por quem me take sem querer me cortou os pés E tu? Não troques os teus sonhos pelos meus Ainda que um dos sonhos é mexer nos teus cabelos Sentir a brisa fresca vinda das ondas do mar Olhar o pôr do sol, sentir que me queres abraçar mais Só espero que um dia voltes para contar O quanto essa viagem te enriqueceu E se o teu sentimento por me perdurar O meu coração vai estar à espera do teu Por favor não me culpes, só quero o teu bem Tu és alguém que eu quero mas não posso morar Algo que cai do céu não se pode prender E tu és o ser mais lindo que eu vi a voar Só espero que um dia voltes para contar O quanto essa viagem te enriqueceu E se o teu sentimento por me perdurar Então partimos juntos conhecer o céu E se o teu sentimento por me perdurar 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 E se o teu sentimento por me perdurar